A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta gaja faz um lançamento de merda Ficou ali nas pedras Ficou aqui nas pedras E ele diz isso vai lá ficar e eu deixa ficar Fez a camisola? Fez a camisola? E aqui o bocado é capaz que há fosquinhos Está a vir aí umas nuvens manhosas E vamos nós Tinha saudades? Aqui do boguinhas O boguinhas Voltámos às caminhadas Pesca de inverno Voltámos às caminhadas Troll aí atrás Dona Daniela com o material às costas Tranquilo O nosso novo companheiro Cooper 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 E vamos embora Vamos ir fazer uma tentativa Uma maré menos boa Mas A gente vai lá ver o que é que se passa Aproveitar as férias Não é só assim? Férias Pesca Férias Pesca Bora bora Fácil vir para a pesca Ai Não é não E logo para já temos um pão pequeno Se não também carregar Não é fácil Deixa Esconde Jet planes In the night sky With you Getting high in the sunrise With you Getting through all the bad times With you I wasn't missing a thing No, I do And I wish that I could Tchau. Estou mais curtinho. Vamos pôr aqui um gãozinho para começar a trabalhar. Um azolo pequenino. Qual a câmara? Liguei agora. Um azolo pequenino ao fios finos. Só por causa dos senhores alcorrados a ver se eu não ia outra vez a chatear a cabeça à gente. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Desculpa. Agora foi um toque. Desfez-me o ganso. Ainda agora lancei o ganso inteirinho. Tem a ponta toda desfeita. O que é? O que é? O que é? O que é? Não, não. Ainda agora lancei. O ganso não desfaz. O ganso é rígido. Ainda agora lancei todo direitinho. O ganso é rígido. O ganso não. Está a tirar as medidas. Está a assim... Isto parece ser a ti doze! Porquê que eles comem estas coisas e não me dão? Mas só me dão elossos. Isto que o Mano está indo para o meu lado. Mas são tão elaces. Os reales, motherfuckers. Não, mas já está esta safana, sei como é que é. Ora bem. O Cooper também já come. É para mim. É para mim. Vamos ao nosso lanche. Já destruímos o coiso do café. Já partimos o termo. Pronto, mais um problema. E pronto. E pronto. Ai, miúda. O que é? O que é? Aí dentro, não é? Tentei corricar aí no outro dia, fica logo sem um pingalinho. Porque a primeira é este. É lodo? Tens que pôr. Não tem que ficar, não é? Hã? Não tem que ficar, não é? Como tenho que pôr um bocadinho de peso para poder lançar mais longe, não é? Não só o peso do pinho ali, não deixa fazer nada. Não tem que ficar. Está a ver o que eles queres para bater neste fora. É o salto. O salto de tainhas. É a maré compadrada O que é que eu trago para aqui nossa senhora? Traga aqui um caranguejão queres ver ou então uma alfarreca zorra Aí! O que é que eu trago aqui pá? Olha lá traga aqui um bom peixe amor! Sério, 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 sem brincadeiras! Traga aqui um bom peixe é? Um bom peixe mesmo, não estou a brincar é? Ah, traga sim senhora, olha ele aí. Fugiu. Uma casca d'ostra! Como é que é possível? Já vi! Trancada no anzolo! Vinha a arredar, vinha assim! Para cima vinha a fazer tipo foda-se, me doi o braço! Oh! Já começamos com as capturas esquisitas! Já no último dia foi uma merda! Aqui a bela da enxecada! A bela da enxecada! Coriana! Ocupa! Ah, está aqui atrás! Já tirei um papel! Não parece sempre a arredar alguma coisa! Nem que seja as orelhas ao gato! Mas ele tem que estar sempre a arredar alguma coisa! Dois! 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 Isto hoje está fraco, a maré não é boa, mas somos teimosos, está danado, e quando toda a gente desiste, é quando a gente se aplica ainda mais. Toda a gente desiste e a gente persiste. Vamos a elas. A gente quer é disto. A maré hoje é uma maré grande, não costuma ser maré de muito peixe, mas pode sempre aparecer por aí uma novidade. Isto a gente como em casa não apanha peixe, vamos fazendo as nossas tentativas. A seguir quando puxares as canas vais pôr os ferros aqui, um aqui assim e o outro aqui. Aquele lado está aqui à nossa volta. Ela também entretanto está de começar a quebrar, não sei querer achar. Mas ela já está bem cheia. Qual é que vai ser a escada agora? Eu estou a usar o gancho. Estás a usar o gancho. Queremos mais. Mas o gancho também tem que se gastar, mas. A ver se a maré parava mais. Se a gente não gastar o gancho hoje, acho que é para já não o gastar. O troll em muro mete para aquele ave, que é para se coiso teres que passar aqui em cima para izar as tuas canas. Estás a perceber? Eu vou tentar arranjar aqui o meu canto. Acho que vamos ter que mandar vir um barco para levar o peixe todo. Já tivemos que fugir. A água já cá está em cima. A gente começou a buscar lá à frente. Estamos aqui ao pé das árvores. E pronto. É o que é? O que estás esperando? Vamos lá só. Pessoal, isto é inacreditável. Esta gacha faz-me um lançamento de merda. Ficou ali nas pedras. Ficou aqui nas pedras. Aqui, aqui, nas pedras. E ela dizia isso. Vai lá ficar. E eu, deixa ficar. E ela agora a dar ao carrete. E eu nem estava a acreditar. E eu só tenho que dar à pressa porque senão isto vai ficar nas pedras. Mas isto estava a fazer uma força muito grande. E traz-me um robalo a reboque. E já lá está a bué. O bicho está morto. O bicho está morto. Isto está dentro da água a bué da tempo. Ele está lá a bater-se a bué. Estás vivo? Não, está vivo. Só mexe a boca. Que anda a cena? E esta, hein? Espera aí. Estás chocando aí, miúda? Vê lá há quanto tempo. E está lá, desde que eu quase que lancei a cana, de certeza. Como é que isto é possível, pessoal? Vocês querem me explicar? Vou fazer outra. Vou fazer outra. Vou fazer outro relacionamento igual. Se ficar lá que se foda. Ou eram o cofába. Espera aí, espera aí. Isto é muita confusão. É muita gente num sítio só. Isto, só para vocês terem noção, isto está assim. A gente estamos a pescar num sítio, tipo, curtíssimo. A cagonazinha dos rebaldos, esta é outra como o Fábio, esta é o outro Fábio que eu tenho aqui. E aí, o peixe está morto, olha lá, o peixe nem se mexe, há quanto tempo é que o peixe está lá de bater sozinho lá dentro da água. Ele veio, foi às cabeçadas nas pedras todas por aí acima, tu tinhas isso aí. Isto é uma barreira zurra. Mataste o peixe à cabeçada aí, por aí, pelo caminho. Ele saiu? Como é que ele saiu? Minha Nossa Senhora. Há pessoas que são todas cagadas. Como é que é possível, pessoal? Esta miúda me tiraram o rebalo assim. Um lançamento, eu aguçaco ela com o lançamento. Mas é sempre assim, eu pago sempre pela boca. É sempre assim. Eu aguçaco ela com o lançamento. É isso, é aí, vai ficar, é aí, vai chicar essa aí o material e coisas, coisas. Então toma, é para não estás a falar. Olha, já temos um rebalo. Foi com um casulo, não é? Sim. Tinha de soltar com um casulo, casulo podre. É o que eu tenho de estar a usar. É daquele casulo que cheira bem. É o casulo que manda um pivetezinho do bom. Olha. Vejam bem. Vejam bem. Vejam bem. Vejam. Vejam. Vejam que este quase está a comida importante. Agora final. Ah. Um bom rebalinho. Este já. Este já tem medida. É um bom rebalo, não é? Gordinho. Ya, está gordinho então. Acho que era ser o bicho que foi morto. Ya. Apanhei a robalo. Apanhei a robalo. Apanhei a robalo. Apanhei a robalo. Apanhei. Apanhei. Hum. Estou sempre a falar nos rebalos. Finalmente apanhar um rebalo. Ya. Vai ver contendo. E aí. Tchau. 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 E agora tu está no frigorinho e que então. Fim da piaça. O que é que está a ver? Agora então, aqui temos, só se apanhou este, que é o robalo. Vou mostrar, o robalo da Daniela e uma curvinota das minhas, que foi apanhado no outro dia de moto. O resultado, é bom pescar, é bom estar à beira do rio, mas também é muito bom esta parte pessoal. Ouçam isto, não há nada como isto. Bora, bora, continuação deles, agora vem o robalo, vamos ver como corre este ano. Abraço. Amém. 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 Amém.